Benção do dia! Ai daquele que contende com seu Criador E não passa de um caco de barro entre outros cacos Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma Que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Seja humilde, procure saber a vontade de Deus E a execute pela fé E confie, pois Ele sabe muito mais do que você Tenha um bom dia!